A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, merda! Na boa, nós conseguimos Mas ele não Nem pense nisso Nós não temos escolha Vá, Jeff Ok Tentaste? Mas acabou Ele não consegue ir mais longe Não o podemos deixar aqui a morrer Ele vai morrer de qualquer maneira E nós também Se não basarmos agora Então vai Sim Ninguém te está a prender Chloe Chloé A CIDADE NO BRASIL Desculpa Larguem as armas Estou a falar a sério Tirem-na daqui Ela está ferida Levem-na para o comboio Inacreditável Não consegues evitar, pois não? Parece que assim estamos quitos Ainda não Hum Então Este homenzinho É o Drake? Hum Carregaste o caminho todo desde o templo? Azar Não! Agora Diz-me O que encontraram no templo? A resposta De que andas à procura Ok? Eu sei onde está a pedra Mas não vais encontrá-la Sem mim Por isso Deixa-a ir embora E eu depois levo-te até à pedra Ah A minha sombra? Tu és a jornalista que tem andado a investigar-me É melhor rezares para que ele não esteja a mentir Reviste-no Vá Isto é brilhante, amigo Toma Parece que já não tens nada com que negociar, Drake Voltem para o acampamento Preparem-se para sair Tu Vem comigo Tu Trata deles Sem problemas Como podes trabalhar com aquele monstro? É melhor do que trabalhar contra ele Então vai ser assim? Vai simplesmente matar-nos a sangue frio? Parece que sim, não é? Levanta-te Eu disse Levanta-te Corre! Detalham-nos! Está aqui Vai, vai! Seu filho da mãe Não há de ir longe Estás bem? Já Entra à frente, entra à frente Eles estão muito perto, Nate Cuidado! Helena, não paras Vai, vai, vai! Vai! Oh, merda! Rápido! Aqui por cima! Nate! Helena, vá lá, deixe de saltar Ah! Aponha-te! Vamos! Por aqui! Baixa-te! Estás bem? Sim! Nunca tive melhor E tu? Nada que não cure Ok Adeus Acho que os despistamos Nunca te devia ter metido nesta confusão Não foste tu Eu ouvi até aqui sozinha Não! Estou a falar Do resto Tu sabes Nós sabíamos quais eram os riscos Ok, então O que é que fazemos agora? Eu vou atrás dela Eu vou atrás dela Claro que vais, é típico Vai atrás dela O Flynn disse algo sobre um comboio O que significa que devem ter levado para a estação Aqui Deve ser por ali Do outro lado daquele depósito de água Nate, ela apontou-nos uma arma Eu sei E ela estava pronta para disparar Só que eles dispararam primeiro É complicado Imagino O Flynn sabia que ela estava comigo Se o Lazar Avedes descobre que ela os enganou Já sabes o que ele fará com ela Sim, já vi do que ele é capaz Então percebes que eu não tenho grande escolha Morre entre ladrões, hum? Mais ou menos Só espero que saibas o que estás a fazer Eu não tenho a menor ideia É bom saber que algumas coisas nunca mudam Ok, vamos lá O quê? Oh, não, não, não Então tu não vens comigo Nate Cala pá Ok? Temos um comboio para apanhar